Bom dia! Ainda estou aqui no aeroporto do Rio de Janeiro Provavelmente Eu vou perder o voo De Brasília pra São Luís Minha gente, e o que a gente faz? Nada Não pode fazer nada O aeroporto estava fechado Por conta da neblina Ainda estou aqui Está estressante Ai meu Deus Vai dar tudo certo em nome do Senhor Jesus Gente, nós não perdemos o voo O voo foi cancelado Está certo Meu Deus, vocês são demais Passada, passada Muito obrigada moça Olha, ela está me apressando aqui Só que agradecer Vou negar que estou emocionada De verdade Eu sabia que ia dar certo Deu tudo certo Muito certo Já estou embarcando Deu tudo certo Graças a Deus Já vamos embarcar Estou feliz E eu não me atrasei, viu galera O voo foi cancelado Eu estava sete horas no aeroporto Contualíssimo Estou muito feliz Porque eu fico impressionada De como quando a gente acredita nas coisas As coisas dão certo Porque dentro de mim Eu ficava falando assim Vai dar certo Eu sei que vai dar certo Eu sei que vai dar certo E como isso dá certo Eu fico besta Então Se você pensa positivo Nas coisas pequenas E dá certo Você pode pensar positivo Nas coisas grandes também Que dá certo E acreditar em Deus, claro, né E lutar também Correr atrás E ter ajuda também Gente, hoje eu estou bem Autoajuda, né Vocês já perceberam Mas é sério, viu Acredito Olha só Que fofo linda Olha que recepção Olha Isso é o Maranhão Até rimou Foi incrível O amor do povo de São Luís Meu Deus do céu, gente Muito obrigada Pelo carinho de vocês Eu estou Me sentindo muito bem Muito obrigada Olha, gente Com quem que eu estou aqui Com a mamãe Coisa linda Da vida Ela disse que estou Ela disse que estou Com a mamãe Gente, que honra Ela me filmou Gente, as brigas Elas estão em todos Os lugares do mundo Em todos os lugares Que eu vou Tem um grupinho Olha que bonitinho Tem recadinho Aqui pra gente Da equipe Presentinhos Aqui também Da organização E aqui são os presentinhos Que eu ganhei Lá no aeroporto Do povo Ai, gente O povo de São Luís É muito amor E aí, gente Dá um oi aqui Eita, calma Tudo bem? Obrigada Tendo aqui minhas unhas Com esmalte Preta Gil E com ela na minha frente Estou chique, né? Para dar beleza Hora de dar um jeito Nessa cara Ai, olha Olha aqui Ismael Estranho 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL